Mano, vai ficar um pouco engraçado. Fala, rapaziada. Começou mais um vídeo. Toma! Estamos aqui no evento chamado Racing Track. É um dos melhores eventos que tem de grip e drift aqui em São Paulo, pelo menos, os que eu conheço. Eu amo vir nesse evento, então muito obrigado aos organizadores, ao Rodrigo e ao Bruninho. Ah, é o brigadão. O dietão tá lá atrás, cadê? Esse é o dieta. Oh, beijo. Quem sabia? Pronto. Hoje a gente vai dar um rolê de drift com o meu parceiro Polone, então a BMW, ele tá começando no drift, então se você tem uma empresa que quer apoiar alguém que tá começando, é só deixar comentário lá embaixo que a gente entra em contato. O que a gente vai fazer? Gravar um driftzinho raiz com o Gustavo, o editor também vai e eu também vou. A gente vai dar um rolêzinho da hora. O que eu quero saber? Comenta aí embaixo, por favor, eu quero saber de você que tá assistindo. O que você prefere? Drift ou Grip? Grip é o track day normal e o drift, não dá pra explicar, né? Não, drift é jogar de lado. E é isso aí, já deixa aquele likezinho de tetra, tamo junto. Siga a gente no Instagram, e se você tá assistindo pelo Instagram, siga a gente no YouTube. Bora pro vídeo. Rapaziada, é o seguinte, o Gustavo, ele acabou de sair, a gente tomou a desculpa que ele sair, a gente vai trollar ele hoje. Mano, isso vai dar muito ruim, velho. A ideia foi do Polônia, ele me ligou e falou, Gabi, o Gustavo tem medo de andar em carro de drift. Vamos levar ele pra andar na BM, e eu dou umas rodadas, a gente causa com ele, demorou. O que a gente vai fazer? Vou colocar o Gustavo pra andar na frente. Eu vou andar primeiro só pra disfarçar, depois colocar o Gustavo pra andar na frente, o Japa vai atrás. Ele vai achar que o Japa vai filmar pra frente, é outro ângulo de imagem. Mas não, o Japa vai filmar a reação dele, fechou? Esse cara é o editor do canal, tem o Instagram dele aí na descrição. Tá aqui aparecendo aqui, ó, pum, apareceu. Nossa! É o editor, é fácil fazer isso pra você, né? Então é isso, a gente vai trollar o Gustavo hoje. Ele é o cara mais cagão que tem no mundo, né? Nossa, pra velocidade. Ele tem muito medo de velocidade, muito medo de velocidade. O Gustavo, ele é muito cagão, eu sei que parece estranho, mas todas as reações dele são reais. Porque ele é assim, ele tosse, ele fica sem ar, cheio de frescura. Exatamente. E isso vai acontecer agora. A gente vai lá, vamos trollar ele. Mano, vai ficar muito engraçado. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Para de cortar minha cara, o animal! Sei que você é editor, não cabe a mim. Olha como é a vontade de ser cadeira aí. Tá na descida, ó? Mano, vou contar com certeza. Muito bom, e eu vou pra onde também, ó? Dá um buraco aí, cara. Se você cair, você vai quebrar a câmera, eu te mato. Eu vou me quebrar, mas eu não quebrar a câmera. Ó, galera, esse é o ponto. Mano, brigadão, você é um filho da puta por ter criado isso. E a ideia foi dele, não foi dele. Mentira. Ó, o que que eu vou combinar? Eu queria que você rodasse. E pode assustar ele, quando você tiver de ideia, mais uma que é primordial. Ele já tá acostumado a criar atrás. Na reta, que a gente tá chegando lá, se a gente tá pegando o freio, tá sem freio, tá sem freio, tá sem freio, tá sem freio. No finalzinho, vou deixar ele em shopping pra caralho. Mano, vai ser muito engraçado. Aí eu vou dar uma volta primeiro. Duas voltinhas, não pra falar, né? Ô, Lu, agora vai lá que a gente vai fazer a imagem de dentro. Essa é a disputa. Tá com a ter, ó, ó, o escape. Essa porra berra pra caralho, né? É, mano, o interior desse escape é até legal de falar disso, tá, Té? Que se você abrir ele, pra ver, o interior dele é todo baseado no Magnaflow. Por quê? O mano que fez esse escape, ele comprou o Magnaflow original lá de fora, trouxe e tal. Chegou aqui, ele abriu o Magnaflow, estudou o processo de fabricação dele e fabricou um escape próprio dele aqui no Brasil, baseado nesse Magnaflow, tá ligado? Então, mano, o bagulho é um Magnaflow, mano. É um escape Magnaflow, só que sem a marca, tá ligado? É muito foda. Caralho. Abre a porta aí, vamos ver como é que tá dirigindo. Você tá com quanto tempo dirigindo? Mano, no drift eu tô, vai fazer uns 100 páginas. Dirigir com vontade mesmo. Peguei o carro faz cinco meses, teve que aprontar bastante o carro. Tinha muita coisa pra fazer. 3, 10, você disse. É. Mas você já andava no cimador, então, ótimo, né? Nossa, mano. Agora a parte que eu mais gosto é essa aqui. Mano, tempo desse carro não dá, velho. Ó, ele tá com a T37 na frente. Aqui, ó, aqui, ó. Essa frente ali. É a manha, é a manha pra abrir o capô aqui, ó. Não é lá dentro. Olha. Bom, quando o motor separa os meninos dos homens, velho. É o 325, né? Motor da BMW 325, 6-cirinos. 2.5 original, velho. Não tem nenhuma alteração assim do motor. O que eu fiz foi trocar os dois bicos que estavam zoados na ela. Coloquei os dois bicos novos na ela. Acho que já foi um tempo certinho, agora o carro tá rodando melhorzinho. Pediu, por favor? É... Antes do Gustavo voltar e eles liberarem a pista, dá uma acelerada aí pra gente ouvir o ronco. Que é a parte mais da hora. A parte mais da hora. E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai pai, chocou Cuidado com isso ai Ai, ta girando muito Calma Quebrou o caralho, vamos descer pra ajudar Vamos descer Ai meu Deus Cuidado Japa Japa, ta sensível Ai meu Deus Ai caralho Ai meu Deus Ai meu capacete ta saindo É melhor eu pegar a água primeiro Puta que pariu Que carufória Olha que delicia, a panetinha ta gostosa Olha que boni gostoso Não, assim não Assim não Ai meu Deus Olha, não to gostando Ai vamos pitbox agora Pitbox Não, não caramba Não Caramba Caramba Eita 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 Opa Olha o cheiro que se passa Nossa queita porra Caralho que assim mano Eu mato, eu mato Eu mato, eu mato Ai caralho Caralho Mano, eu to passando mal Eu to passando mal Eu não quero ser Caralho que vocês já são lindas Caralho Não, não foi isso que prometeram Falaram que era uma voltinha Mas é uma voltinha Vamos encostar, vamos conversar Vamos conversar Volta rápida Vamos conversar Volta rápida porra Isso aqui é que eu fizeste grip Não, mas grip era Era menos Era mais devagar e curvas suaves Caralho Chega Chega Para Oh Caralho, ta sem freio viado Ta sem freio nada Ó Para Para Vai Olha Vai 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 Cacete Ai Acho que machuquei Vamos encostar Socorro 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 Mano Tem que dar réu Oh Dá certo pra esquerda Opa Olha Caralho 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 O pneu furou O pneu furou Acabou a brincadeira Vamos encostar um pouquinho Para conversar Nossa Olha Que sensação de pico A minha cabeça quase estuou para fora do carro Eu estou passando mal Tem que terminar esse pneu? Não Chega Oh 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 galera Todo mundo vendo ai Caralho Oh Oh Vamos devagar O pneu furou Vamos encostar Democraticamente Chega 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 Vamos encostar Ai ó Seu trouxa Rodrigo Você é um filha da puta Rodrigo Você vai morrer Eu vou quebrar as suas pernas Seu desgraçado Ó Nossa Mano Eu me mijei todinho velho Ai ó Falando o que ai tio Você também Mano Vou sair dessa vida velho Vou pras motos Sei lá Vou jogar Eu vou jogar golfe velho Sei lá Vou sair dessa vida mano O bagulho não abre ó Ajuda O bagulho aqui é pra criança Tem até chofer Perdi meu boné aqui ó De foder Pô Na moral mano Vai se fodeu Pô Vou sombar o babá com vocês Na moral Na moral Vou dar o papo Vou dar o papo Nunca mais na minha vida eu ando nesse carro Mais um carro barba fora da BM Chega Barba fora da BM Agora Fora do SI Fora da BM Barba fora de tudo agora A partir de hoje Que que é isso ai Não sei mas mostra Olha lá pra você velho Eu não ando nesse carro mais Nem foderam mano Nunca mais na minha vida Por que? Por que? Olha lá Aí vem esse trouxa da minha risada ai ó Gostei? Eu devia dar uma botada na sua cara Mano A minha cabeça foi pra fora O capacete quase saiu mano Eu to me cagando aqui Sério Vira eu queria falar que eu te amo Não Você fez uma bota que eu sempre quis Queria deixar o Gustavo suando de medo Suando? Obrigado Mano eu me destruei velho Para! Para! Para esse carro Como assim sem freio? Não to entendendo Desgraçado Não acelera Não ando mais Não ando mais Não ando mais To fora dessa merda O final ta reta To sem freio Mas esse aqui eu ando no meu lado Você filha da puta Eu fico desse tamanho Eu joguei Não Ela é um desgraçado Sério Bom Polone muito obrigado irmão Você é muito forte Um dia de sucesso pra você Valeu Quem quiser falar com o Polone Só deixa nos comentários Tem um e-mail também Não, 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 não Barbudo Foi só uma piada Mano eu vou Eu vou perder as contas Tô falando uma hora dessa Eu vou entrar pro golfe mano Eu vou começar a jogar golfe Mais barato Mais saudável Mais seguro 500 likes nesse vídeo De verdade É isso ai Aproveita Deixa aquele likezinho de tetra Pelo escagão Uou Eu sei que você tem muito doido Por isso que eu pedi Não, não ando mais Não Chega Eu também não ando mais Que merda hein Tamo junto Compartilha esse vídeo com esse escagão aqui Que é nóis Valeu galera Tamo junto e barba fora do Dump Brasil Tchau Tchau Tchau